Hoje, então, necessariamente, muito obrigado aqui, queria agradecer um agradecimento especial aos meus parceiros, aos parceiros da Secretaria de Saúde. Os parceiros que talvez seja a coisa, a minha opinião, que mais marca a administração do governador Reinaldo é a transparência que permite que você junte parceiros. Então, está aqui, preciso falar aqui, lembrar, Coronel Slim, bombeiro, jamais nós conseguiríamos fazer nada a ser bombeiro, com a Milton, do São Julião, com a Silvia, da Pai, um lindo que estava aqui, vocês desculpem, se eu esqueço, alguém aqui, mas seria impossível nós realizarmos o que nós realizamos sem a parceria. Estou vendo ali o estúdio, o estúdio me disse no começo da caravana, o Nelson, a cada 250 pessoas nós temos uma intercorrência policial com violência. nós atendemos, não é que passou pela caravana, passou mais de um milhão de pessoas, nós atendemos 250 mil pessoas na caravana com quantas boletinhas de ocorrência? Zero. Nenhum boletinho de ocorrência. Então, governador, eu agradeço aqui essa oportunidade. Estava falando ali com a minha família, minha mulher, meus filhos não vieram, estão todos de plantão, vamos trabalhando, graças a Deus. A paciência que teve também, eu acho que esgotou a paciência, por isso que eu estou saindo, eu digo que eu saio da secretaria, tenho falado, dou lotinhos particulares, realmente, são meus lotinhos pessoais, mas eu jamais saio de apoiar o governo, apoiar o Reinaldo, apoiar o Carlos. E, quando eu disse que eu queria fazer uma constatação, a constatação é a seguinte, eu tenho uma tranquilidade que o que nós fizemos até agora vai continuar sendo feito. Tenho certeza que o Carlos tem toda a competência, esse é um projeto que não é do Nelson, não é do Carlos, é do governador, e eu tenho certeza que tudo isso que está sendo feito até hoje vai continuar de forma mais profunda e de forma mais ampla. A minha fala aqui para a sociedade hoje é isso, é para que vocês ajudem o governo a continuar nesse caminho, que o caminho da mudança não é fácil, ele enfrenta a corporativa, enfrenta, muitas vezes, política ideológica, mas nós temos que fazer a coisa da forma mais eficiente. Então, o Saio ficou muito satisfeito, tenho certeza que ele continua, porque esse é um projeto, mais do que um praia do governo, um projeto da sociedade. Muito obrigado. Senhoras e senhores, em tempo registramos e agradecemos a presença do senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, deputado Gilmar Mocchi, senhor prefeito municipal de Campo Grande, Marquinhos Prade. Oi, senador da Rio de Janeiro.